Música João Baptista tem estado debaixo de fogo por ter chamado a filha, Maria Clara, de 2 anos, de cabeça de M. Após ter recebido várias críticas da forma como tratou a menina, o ator marcou presença no Manhã a 900 apóstrofo, da CMTV, onde se justificou sobre a escolha das palavras, estou aqui contra tudo e contra todos. Falo das pessoas que me amam, que me conhecem, que me dizem que eu não tenho que provar nada a ninguém, pois sabem a pessoa que eu sou e o pai que sou. Começou por dizer a Agatha Rodrigues e Duarte se opa, a estrela da CIC garantiu que, ao publicar o vídeo, não tinha intenções de magoar ninguém, queria pedir desculpa a quem choquei. Publiquei isso sem noção de que poderia chocar, não foram de todo, as palavras indicadas, e não é de todo também uma expressão que eu quero adotar para a educação da minha filha. João Baptista acabou por explicar que cabeça de M. é uma expressão carinhosa no núcleo da sua família. Foi um ato infeliz. Chamava isso à minha irmã quando era pequenina, não vejo maldade. Garantiu no manhã 900 apóstrofo, a VLOG TEST, UII? Música 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 Música